Bom pessoal, bom dia! Surgiram algumas dúvidas dessas últimas duas postagens que eu fiz divulgando e testando esse módulo de ignição eletrônica para motores aplatinados. Então surgiram algumas dúvidas. Então eu ia pegar e fazer um vídeo que eu estava aqui mostrar eu regulando as válvulas aqui, e inclusive até no comentário o rapaz falou se o motor está batendo, está faltando óleo. Não, não está faltando óleo. É que as válvulas estavam desreguladas, né? Então eu acabei tendo que regular as válvulas para fazer um teste melhor, né? Então, aqui que eu vou responder algumas perguntas, né? É assim, por que que eu não tirei o platinado? Se eu instalei o módulo de ignição eletrônica, por que que eu não tirei o platinado? É óbvio que o platinado ele tá servindo aqui como chave. Ele que tá, ele que tá, que tá mostrando é aonde o rotor tá passando, né? Então como no jeito convencional, no momento que ele abre, ao invés dele liberar a faísca, ele, ele vai, ele vai dar o sinal para o módulo, né? Então funciona mais ou menos assim. Eu tenho que deixar o platinado, porém eu ligo ele no fio verde aqui ó, esse fio verde aqui ó, ele vai, eu já mostrei na ligação ele, vai direto lá no módulo, fio verde aqui, né? E o módulo sai o fio azul, que é o fio azul aqui, que é ligado no negativo da bobina, e o fio vermelho aqui é ligado no positivo. Então a bobina tá sendo alimentada, o módulo tá sendo alimentado por 12 volts, a bobina tá sendo alimentada por 12 volts, o fio azul, ele tá, ele tá, o módulo, esse fio azul aqui é para a bobina receber o sinal do módulo, para soltar a faísca na hora certa, e esse fio, esse fio verde aqui que vocês estão aqui atrás olhando, se vocês me perguntarem, que que esse fio é do contagiros, né? Então o platinado aqui, ele serve só como um sensor, é como se fosse aquela aranha, né? A aranha ela tem aqueles quatro pontos aqui, aqui embaixo tem uma bobina indutora, e quando ela passa nos pontos que tá aqui, ela faz essa mesma função, ela envia o sinal ao módulo, no caso da ignição eletrônica aranha, e o módulo envia o sinal para a bobina, para a bobina liberar a faísca. Então nesse caso o que acontece? Praticamente a corrente que passa aqui no platinado é nula, né? É bem, vamos falar assim, é bem pequena, então isso evita que desgaste as platinas aqui. Então um platinado aqui, ele vai durar muito mais tempo, tem um rapaz no vídeo aqui comentou que já faz muitos anos que usa aí, e não faz nem regulagem do platinado. Então, quais são os pontos positivos? Você não vai precisar regular a ignição do teu carro, você não vai se preocupar quanto desgaste, o único desgaste que você vai se preocupar é isso aqui, que eu passei graxa aqui, esse batente aqui, que ele é, alguns é aceleron, outros é plástico, né? Outros é nylon, esse batente aqui que ele vai gastar e vai ocasionar o, vamos falar assim, o fechamento do platinado aqui, mas isso vai demorar muito tempo, né? Muitos mil quilômetros aí, né? A média de vida de um platinado no sistema convencional é de aproximadamente 15 mil quilômetros. Eu já rodei com o platinado 15 mil quilômetros, depois disso ele desgasta bem aqui. Condensador, não tenho uma ideia de média de vida, por quê? Porque quando eu troco o platinado, como gastou o platinado com 15 mil, eu já troco o condensador junto, né? Não está aqui o condensador, eu já troco o condensador junto. Outra coisa, já pifou o condensador meu antes do platinado, de eu colocar o condensador com 3 mil km para pifar o condensador, eu tive que trocar o condensador. Mas era uma marca que não era uma marca, não era uma Bosch. Um Bosch comigo nunca aconteceu de pifar o condensador. Eu troco ele junto com o platinado no desgaste do platinado, né? Então, vou fazer um parâmetro aqui, vou fazer uma comparação. Eu vou pegar o condensador lá e vou ligar na maneira convencional, vou desligar isso aqui, vou tirar esse fio daqui, vou desligar o módulo aqui, tirei, vou desligar o outro aqui também, vou desligar, tirei o vermelho, o módulo está desligado, né? Vou tirar aqui também, vou conseguir tirar aqui também, olha lá. O módulo está desligado, desliguei o módulo. Está aqui, depois eu vou tirar isso aqui também, daqui, que está difícil aqui, mas eu vou tirar. E vou fazer a ligação com o condensador aqui e vou mostrar o módulo está desligado. Eu vou mostrar para vocês a faísca que passa por aqui, que é o que ocasiona o desgaste do platinado. Que no sistema convencional, o que acontece? O platinado, ele faz a função do módulo, ele é o gerenciador. Então, o platinado está fechado, a bobina está carregando, está sendo alimentada por 12 volts, o platinado está ligado aqui, no negativo, condensador aqui, condensador serve como acumulador para a corrente não passar com toda a carga que vem, senão ia tostar o platinado. Então, ele serve como acumulador aqui, né? Na realidade, o nome condensador deveria se chamar acumulador, né? Não é acumulador, acumulador está falando errado, é capacitor, devia se chamar capacitor. Porque ele serve como um capacitor, ele acumula a energia para soltar, acumula a corrente para soltar aos poucos, né? Aí, quando o platinado abre aqui, a corrente passa pelo platinado e indica a bobina que vai ter que soltar a faísca e a bobina solta a faísca e vai para o rotor e o rotor distribui para onde ele estiver apontando, né? Então, ele serve para isso, o platinado no sistema convencional. No sistema módulo, eu já expliquei, o platinado é apenas um sensor, é um trigger. Quando ele abre aqui, não passa a corrente para aqui, a corrente está lá, a corrente vai para a bobina, a bobina libera a faísca, né? Então, deixa eu pegar um platinado lá. Então, estamos aqui, liguei o fio do condensador no platinado que está aqui no carro, né? Essa parte aqui, ela não pode encostar o metal aqui na carcaça, tem que ser isolado, senão vai dar curto. E o condensador tem que estar aterrado, então encaixei ele aqui e ele está aqui. Então, eu vou dar um contato lá, o módulo está desligado, está desligado aqui e está desligado aqui, não tem nada encostando aqui. Então, eu vou dar um contato lá, no carro lá, vocês vão ver que o módulo não vai funcionar, né? E eu vou mostrar. Então, a chave já está lá no contato, o módulo está desligado, né? E o... Vamos ver se a gente consegue mostrar a faísca, né? Do lado do cilindro 1 aqui, ó. Ele vai chegar e aqui a gente vai mostrar a faísca. Então, no sentido. Vamos lá. Aqui está na maneira convencional. Olha lá. Soltou a faísca, né? Isso na maneira convencional. Estou com o condensador aqui, ligado no platinado. Agora eu vou mostrar a faísca do platinado aqui, ó. Olha lá. Vocês viram a faísca que solta ali do platinado. Isso é uma maneira convencional. O platinado abriu. Ele está ligado no negativo da... Da bobina. Ele recebe esse sinal. E a bobina solta o sinal aqui. Para o centro aqui do distribuidor, né? O cachimbo aqui. E o rotor, ele vai mandar a faísca para o cilindro que ele estiver apontando. Então, agora eu vou fazer a ligação do módulo. Então, agora eu voltei no módulo, né? Liguei o vermelho do módulo no 12 volts aqui, no positivo da bobina, para alimentar. Liguei o fio azul no negativo da bobina. O platinado está ligado no verde, né? Do módulo. E o módulo está ligado. Ele está com o LED aceso. Por quê? Porque o platinado se encontra fechado. E o platinado é o sensor. Quando o platinado abrir aqui, o módulo vai apagar. Então, vamos lá. Esse é o ponto do carro. Quando eu apagar o LED, o carro... É o ponto de ignição. É o momento em que a faísca vai se soltar. Olha lá. Apagou. Né? Agora, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar ele aqui, ó. A gente não vai ter nenhuma faísca aqui. Olha lá. Estou virando bem devagar. Apagou. Não tem faísca. Não tem faísca aqui. Né? A faísca, ela vai ocorrer... É... É só entre a bobina... Vai passar pelos cabos, né? E vai ocorrer direto no motor lá. Então, ela não vai ter um desgaste... Desgaste do... Ela não vai ter um desgaste do platinado, né? Então, vamos lá de novo. Olha lá. Ela não vai ter um desgaste do platinado. Olha lá. Apagou. Não tem faísca. Não no platinado, né? Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou desligar a ignição lá. E vou inverter aqui. Pra... Pra platinado aqui. Então, ó. Sem... Sem... Cortar nada. Vamos lá. Sem cortar nada, ó. Vou mudar aqui. Mudei a chave aqui pra... Posição de... De platinado. Vamos lá. Vamos lidar o contato aqui agora. Agora... Agora a gente vai soltar a faísca lá. Agora... Agora o LED... Agora o LED não acende. Isso é uma coisa que o Danilo pediu pra mim avisar. Que o LED não acende quando ele tá em platinado. Então, aí vai ser pela faísca. Aí... Aí vocês vão ver a faísca pular aqui. Olha lá. Bem pequenininha, mas saiu. Ainda assim é menor do que a faísca que... Que... Que soltaria usando o convencional. O condensador convencional, né? Então, eu vou... Novamente lá... Desligar a ignição. E vou responder algumas... Vou fazer... Vou fazer algumas... Alguns relatos aqui que o... Que o Danilo pediu pra mim... É... Colocar no vídeo. Que são algumas perguntas frequentes aí que ele recebe. Então, vamos lá. Vocês vão perceber que vai ficando um pouco cortado. Porque eu tô filmando com o celular. E vou tá... Olhando no WhatsApp do celular, né? Então, eu não vou conseguir. Vou meio parando o vídeo, né? Então, é... Primeira situação que ele colocou lá. Pergunta que fizeram pra mim, né? Por que que eu não tirei o platinado? Eu já respondi. Porque ele serve de sensor aqui. Ele precisa abrir o módulo de gerenciar a faísca. É... Outra pergunta que fizeram pra ele lá. E pediu pra ele colocar. É... O LED... Esse LED só acende se o módulo estiver ligado. Se ele estiver na posição aqui, ó... Eletrônico. Se ele estiver na posição platinado, ele não acende. Ele tá desligado o módulo. É... Ele vai tá funcionando... Um condensador que é embutido aqui dentro. Que vai fazer a vez daquele condensador lá. Só que... Em menor proporção, é óbvio, né? É... Então, o LED aceso aqui é o indício de que o módulo está ligado. Né? O LED, ele vai servir pra você regular o ponto do carro. A hora que o LED apaga, é o momento em que a faísca se soltou. É... Outra coisa que pergunto pra ele. Pode usar... É... Com que bobina eu posso usar esse módulo? Você pode usar com bobina... É... A prata normal, que é a E12. Você pode usar com a... Se eu não me engano, é K12, né? Que é aquela bobina azul. Se eu tiver errado, vocês desprezem o comentário. Aquela bobina azul, né? Que ela é... Também pode se usar platinado com ela, né? E a bobina vermelha, que é aquela KW, né? Ela pode ser usada desde que use uma pré-resistência. Se eu não me engano, é aqui. Depois vocês podem entrar em contato com ele e vai explicar melhor. Que ele é o cara que manja da eletrônica. Eu não. Então, pode usar com uma pré-resistência aqui na saída do positivo. Que se não... Agora eu me peguei. Se é na saída do positivo ou na saída do azul. Mas isso ele pediu para... É uma pré-resistência. Pode usar, mas com uma pré-resistência. Eu vou pegar essa informação melhor. Depois eu divulgo aí. Se não, a bobina vai queimar. Com mais... Vai queimar em um período curto de tempo, né? Outra coisa. Se pode usar esse módulo em quatro... Em motores quatro cilindros. Pode usar em quatro cilindros, em seis cilindros, em oito cilindros. Em qualquer motor aí que use platinado aí, independente de quantos cilindros for, você pode usar. Se for num DKV que tem três platinados, você vai usar três módulos daquele. Se for um carro com dois platinados, dois módulos, né? O módulo ele é para um platinado. Deixa eu ver outra pergunta. Ah, sim. A pré-resistência é na bobina. É na... É como os carros mais modernos usam uma pré-resistência na entrada da bobina. Senão a bobina vai superaquecer e vai queimar a bobina e queimar o módulo, né? Então, é melhor para evitar usar a bobina prata ou usar a bobina azul, né? É... Outra... Outra pergunta aqui. Posso usar o módulo com um hotspark? Pode, mas... É... Vamos falar assim. Segundo ele, é dinheiro jogado fora. Porque o hotspark aqui, ele vai ser o sensor, né? Ele vai estar fazendo a função do sensor, vai estar transformando o platinado em um sistema eletrônico, né? E o módulo ele está também transformando o platinado em um sistema eletrônico. Então, você vai estar... Você vai estar... Vamos falar assim. Você vai estar colocando duas peças com a mesma função, né? Não tem necessidade, né? Ou usa o hotspark ou usa o módulo, né? Aí... Aí a pessoa tem que ver qual que é o melhor custo-benefício, né? Qual que ela se adapta melhor aí, né? Então, é isso. Eu queria mais fazer esse vídeo aqui, né? Que eu achei meio... Achei a pergunta, assim... É... Não foi só um que perguntou por que eu não tirei o platinado, né? Então, eu falei assim para o Danilo. Eu falei, viu, Danilo? Vamos fazer um vídeo lá. Vou colocar as perguntas mais pertinentes lá. Para mim... Para mim explicar lá, né? Eu acho que o pessoal não entendeu direito essa parte de... De... De ligação aí, né? Por que o platinado continuou? Porque ele vai servir como sensor, né? Essa seria... Esse é o propósito do vídeo. Explicar que o platinado, ele não pode sair daqui. Porque ele que vai mandar sinal para... Para o módulo... Para gerenciar a faísca. O gerente é que... Antes, no convencional, o gerenciamento é feito pelo platinado. No eletrônico, o gerenciamento é feito pelo módulo. Então, pessoal, espero que tenha ajudado aí. Se tiver mais dúvidas aí, vocês vão falando e a gente vai colocando, né? E... E até o próximo vídeo aí, né? Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo aí. Muito obrigado.